Hoje a gente vai fazer uma sopa de feijão para macarrão, é uma sopa muito gostosa, pessoalmente gosto muito. Eu cozinhei o feijão, deixei ele de morro, cozinhou rapidinho, então o feijão é tão bonito, o feijão clarinho, o feijão está aqui. Olha os ingredientes que eu vou usar, aqui tem uma cebola pequena picadinha e um dente de alho grande. Eu piquei um pouco de linguiça, linguiça pura, cortei em rodelinhas, aí vai a gosto, a quantidade é a gosto, tá? Uma xícara de macarrão ave maria, desse pequenininho assim cortado, é muito bom. Sal, e vou colocar meia colherinha de tempero baiano, para dar um sabor, realçar ainda mais o sabor. Fica muito bom. Então primeiro a gente coloca um pouquinho de óleo na panela e vamos fritar a linguiçinha. Dá uma fritada nela, para depois colocar o tempero. Eu vou trocar de fogo, porque esse aqui é meio lerdinho. Vou deixar a linguiça fritar um pouquinho, depois a gente coloca os temperos. Agora que a linguiça já deu uma fritadinha, eu vou juntar a cebola com o ar. Se mais a gente der esse cheiro, gente, que cheiro bom que é, né? A cebola frita com água. Ainda mais quando tem uma linguiça, uma carninha, seja que for. O cheiro é bom demais, né? Aí deixa eu dar uma murchadinha aqui na cebola, fritar um pouquinho, para passar bastante o gosto do ar, né? Então, a hora que a cebola estiver transparente, a gente coloca o feijão. Quem gosta, pode colocar uma folha de louro. Eu gosto também, mas nesse eu preferi colocar o tempero baleano, para dar uma certa fritância. Que é também muito gostoso. Eu vou fazer porção para uma pessoa só. É só para a gente aqui, sabe? Olha, agora eu vou colocar a linguiça. A linguiça já está frita, a cebola já está um pouco transparente. Eu vou colocar o feijão. Olha que beleza o feijão. Quando a gente deixa de molho. Para as iniciantes na cozinha, é bom aprender várias coisas, né? Eu vou ensinar a... Em outro vídeo, eu vou ensinar a colocar o feijão de molho. A... A separar para congelar. Para as iniciantes na cozinha, as recém-casadas. As que moram... Você vai precisar de mais, tá? Só o feijão com a linguiça aqui já está maravilhoso. Agora eu coloco a água. E vou esperar ferver bem, para depois colocar o macarrão. Deixa eu ver o sal. Vou pôr um pouquinho mais. Eu pus uma colherinha de café rasa, de sal. Vai precisar de um pouquinho mais. Vou colocar mais meia colherinha de café, de sal. O sal a gente tem que ter cuidado, viu? Meninas novas na cozinha. Porque é melhor a gente comer uma comida sem sal e acrescentar sal, do que comer uma comida salgada, que não tem como tirar o sal. Não é mesmo? Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Tá? Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Eu já volto para a gente colocar o macarrão. Obrigado.